Primeiro, eu gostaria de agradecer, pessoal, a oportunidade que a Aquarius AGE estão oferecendo, eu acredito muito nessas oportunidades de compartilhamento de informações, de cases, de cultura, eu acho isso muito importante. E eu queria falar um pouquinho que boa parte da minha carreira foi focada em projetos de implantação, em melhorias, em soluções de automação industrial, mas de uns três anos para cá, eu identifiquei algumas oportunidades interessantes na expansão do meu foco, caindo um pouquinho para esse mundo de análise e machine learning. E eu tive algumas oportunidades de colocar isso em prática, começar a colocar isso em prática pela Logo Logística e eu vou compartilhar com vocês alguns cases que nós implantamos na Logo e já estamos utilizando. Para fazer isso, não tem jeito, eu tenho que falar, eu tenho que aqui apresentar alguns slides institucionais, mas eu tentei colocar esses slides de uma forma que eles estivessem atrelados aos cases que eu vou apresentar. Então, a Logo, ela tem como principal função, é uma empresa de logística, transporte de etanol, então nós temos alguns terminais de captação de etanol, a gente chama de terminais de descarga de caminhões, onde a gente faz a captação e armazenamento de etanol hidratado, esses terminais estão próximos das principais regiões produtoras de etanol, então parte do nosso negócio começa aí. A gente transporta esse etanol por dutos para os grandes... são parte com dutos da própria Logo, parte a gente tem uma parceria com a Transpeto para fazer esse tipo de serviço. Com isso, a Logo consegue realizar também operações de cabotagem, de movimentação desse etanol por navios, incluindo até exportações também, e também a entrega de etanol diretamente por dutos para as companhias parceiras. Isso aqui, a Logo começou recentemente a fazer esse tipo de operação, por enquanto a gente está fazendo isso para algumas companhias parceiras em Guarulhos e a gente está expandindo isso devagarinho. Para a gente entender alguns cases que a gente vai apresentar aqui, é importante a gente falar que os nossos dutos são polidutos, então, na verdade, a gente tem alguns dutos... Deixa eu ligar aqui o meu apontador a laser. Então, nós temos alguns dutos próprios, alguns dutos de parceria, e esses dutos são únicos e eles transportam hidratado e etanol anidro. É importante falar isso porque durante os processos de bombeio de etanol, o etanol que a gente captou nos terminais de coleta, é muito frequente que o duto tenha uma distribuição que a gente chama de bateladas, então, o cumprimento do duto, ele pode ter distribuído ao longo dele algumas bateladas de etanol anidro, etanol hidratado, e é importante para a equipe de operações ter uma previsão de quando que o produto vai terminar de ser bombeado e vai chegar o outro. E aí, o que acontece? Quando a gente faz o bombeio de um produto, no momento ele está empurrando pelo duto os produtos que tinham sido bombeados anteriormente, e existe uma região de contato entre uma batelada de etanol anido e batelada de etanol hidratado que a gente chama de interface, que é um pequeno volume que equivale à mistura dos dois produtos. E essa é uma informação importante, a localização dessas interfaces é importante para a equipe de operações se programar, para receber o produto correto da maneira adequada. Falando um pouquinho mais da LOGO, a gente tem alguns terminais, a gente tem os terminais de Ribeirão Preto e de Uberaba, que são próximos das regiões produtoras de etanol. A gente trabalha, nosso sistema de automação é o nosso padrão, a gente trabalha com o I-Fix e Storium, embora essa minha apresentação vai ser mais focada na utilização do Storium. Temos um terminal de Guarulhos também. Esse terminal aqui não é de descarregamento de caminhões, é onde a gente recebe por dutos o etanol e começa a distribuição para as companhias de Guarulhos e no futuro breve para as companhias de São Caetano do Sul, provavelmente no início do ano que vem. E a LOGO, ela está operando, parte dos dutos próprios da LOGO estão sendo operados pela própria LOGO. Então, nós temos o nosso centro de controle operacional, que é o SECOL, temos o nosso centro de controle principal, que fica em Ribeirão Preto, o centro de controle backup, que fica em Minas Gerais. Também estamos trabalhando com a I-Fix e a história na solução de automação desse centro de comando. E agora, focando um pouquinho mais na parte dos historiadores de processo. Conforme os colegas já mencionaram anteriormente nas palestras, mas os historiadores de processo surgiram com uma função muito focada para atender a equipe de operações. Aquelas ilhas, ou talvez umas ilhas um pouco maiores, mas que ficavam muito nesse nicho da automação industrial. Então, o que é o tradicional? É armazenar historicamente os dados, nessas bases de dados temporais e disponibilizar no passado, principalmente para a equipe de operações, normalmente na forma de gráficos de tendência ou de tabelas do sistema de supervisão. E aí, até então, o principal grupo de usuários era a equipe de operações. Às vezes, equipe de operações, equipe de manutenção também. E o foco era concentrar em analisar graficamente essas variáveis de processo, funções de controle, e tentar entender o que ia acontecer e planejar melhorias operacionais, melhorias do processo. E hoje em dia, é claro, a equipe de operações ainda é e sempre será um dos principais grupos de usuários dessas informações que estão armazenadas nos historiadores de processo. Só que, como os colegas anteriores também falaram, outros grupos de analistas de negócios da empresa, eles podem e devem se beneficiar dos dados de chão de fábrica, principalmente se você estabelece correlações entre esses dados de chão de fábrica e outros dados de negócio. E também, como já foi falado, historiadores de processo acabam sendo uma opção bastante natural para ser esse canal de tradução e distribuição dos dados de chão de fábrica para sistemas corporativos. Então, o Professor Historia, ele conversa diversos padrões que são mais de TA ou TO, mas, por outro lado, também disponibiliza vários canais para o mundo de TI. Isso merece ser utilizado. Tá bom, mas como é que... Vou mostrar aqui um case, né? Como é que a gente pode integrar esses dados do story nos sistemas corporativos? Ou seja, para sair um pouquinho dessa ilha da automação industrial, da sala de controle e permear para o resto da empresa. Como é que a gente faz isso? Primeiro, é importante frisar que um projeto de analista machine learning não pode começar, eu vou coletar os dados porque eu quero coletar dados, porque isso é bacana, né? Quando você vai fazer um projeto desse, é importante que você identifique um problema de negócio a ser abordado e, numa das primeiras etapas, seria você buscar os dados a serem utilizados. Esses dados, eles podem estar dentro da tua organização, eles podem estar fora, mas os historiadores de processo, eles são uma fonte muito rica e pode ser uma fonte muito eficiente para você trabalhar o teu problema de negócio, principalmente se ele estiver relacionado com o teu ambiente industrial. E aqui, a gente tem uma representação do sistema da Logo, né? Então, os nossos terminais lá, por exemplo, Uberaba e Ribeirão Preto, recebimento de caminhões, o terminal de Guarulhos. Ah, a gente tem também uma estação, acabei não comentando, a gente tem uma estação de Bombay em Guararema, também controlada pelo CEPOL, para a gente poder fazer o controle do nosso duto de Guararema até Guarulhos. e nós temos aqui os nossos servidores do História. E aí, no caso da Logo, nós temos uma rede dedicada, essa rede é até redundante, eu não coloquei aqui, mas a gente disponibilizou uma rede dedicada e a gente faz atualizações dos dados de interesse, dos projetos que previamente foram desenvolvidos, a gente faz atualizações desses dados a cada 15 minutos, porque a gente utiliza esses dados nas soluções que foram desenvolvidas, trabalhando um pouquinho com o Power BI e um pouquinho com o R, o R é uma linguagem de programação estatística usada para, dentre outras coisas, para você treinar modelos primitivos e tudo mais, e a ideia é que a gente disponibiliza essas informações para os analistas de negócios e também de operações. Tá bom, mas de que maneira que o Data Warehouse consegue obter os dados do História? Porque aqui a gente só definiu uma topologia, mas qual foi a estratégia, ou pelo menos qual foi a estratégia que a Logo adotou para poder fazer essa integração? Assim, nós temos um Data Warehouse, faz parte da nossa solução, o nosso Data Warehouse, que é um banco de dados Microsoft SQL Server, então a gente faz a integração dessas informações no Data Warehouse e a partir daqui que a gente faz os nossos desenvolvimentos em Power BI e R para gerar essas informações para os analistas de negócios e operações. A Logo, ela optou por utilizar a funcionalidade de OLDB do História. Por que a gente tomou essa decisão? Porque nós julgamos confortável utilizar as facilidades que a linguagem SQL disponibiliza para a gente poder tratar os dados, fazer a carga dos dados no nosso Data Warehouse. Como já foi dito e nas próximas palestras eu imagino que isso vai ser mais aprofundado, o História tem diversas outras formas de conectividade com o mundo de TI, mas a Logo optou por utilizar o OLDB por conta dessa facilidade que nós encontramos a conveniência de usar a linguagem SQL. E aí, esse recurso OLDB é um recurso que foi desenvolvido pela Microsoft, o História disponibiliza, que permite acesso a dados diferentes fontes, incluindo dados não relacionados. E o História é uma base de dados temporal, não é uma base de dados relacional, mas o OLDB acaba provendo uma interface onde você pode obter essas informações na forma de tabelas, de forma que esse conjunto de dados possa ser usado com um pouco mais de facilidade no desenvolvimento dos seus dashboards ou no treinamento dos seus modelos. Então, a gente, na nossa solução, nós fizemos a conexão de cada um dos nossos historiadores de processo através de uma funcionalidade do Microsoft SQL Server, que é o LinkedIn Server. Inclusive, no final da apresentação, eu coloco algumas referências que eu utilizei, e uma delas foi um face-a-fácil da Aquarius, que é um procedimento muito completo, muito esclarecedor, que me ajudou a desenvolver essas soluções aqui. Depois, se alguém tiver interesse, lá no finalzinho da apresentação, coloco algumas referências que falam sobre isso e também sobre alguns outros recursos interessantes do História. Então, por fim, usando os LinkedIn Server como canal de comunicação para buscar as informações dos historiadores de processo, a gente faz as nossas cargas de dados, o nosso banco de dados é Microsoft SQL Server, usando a linguagem SQL como base. Tá bom, mas caramba, mas como é que eu vou, me dá um exemplo, como é que eu vou usar essa linguagem SQL para facilitar esse meu ETL, esse tratamento e essa carga de dados, para que depois eu consiga utilizá-las, utilizar esses dados em dashboards descritivos mais avançados e modelos preditivos. Vamos tentar explicar isso. Então, aqui a gente tem um exemplo, eu vou dar aqui um zoom para facilitar um pouquinho a visualização de vocês, mas aqui a gente tem um exemplo de uma consulta SQL através de um daqueles LinkedIn Servers. Então, a gente está aqui consultando o historiador do SQL, e existem algumas particularidades, existe uma sintaxe que é específica do historian, onde determina, por exemplo, de que tabela de dados do historian eu vou estar pegando essas informações. No caso aqui, eu estou usando essa tabela IH3, que ela permite que eu sincronize várias variáveis de processo por base de tempo. Então, eu acabo criando um dataset organizado por timestamp, um dataset e um dataset temporal. Esse exemplo aqui, inclusive, que eu estou mostrando para vocês, para dar um pouquinho mais de contexto para essa apresentação, eu estou pegando informações aqui, que por enquanto a gente está vendo esses tags confundos, então o contexto ainda não está claro aqui, ainda não é para um gestor, ainda não é para uma lista de negócios, mas a gente está pegando aqui informações de uma estação de medição nossa, de Guarulhos, onde ela contabiliza fiscalmente qual o volume que a gente está entregando para as companhias de Guarulhos, ou seja, quanto de etanol anido a gente entregou para a companhia X, quanto de etanol hidratado a gente entregou para a companhia Y. Mas focando na linguagem específica ainda do historian, então a gente pode definir algum, por exemplo, no sampling mode, calculator, ou seja, eu posso pedir para o meu historian devolver as informações para mim atendendo algum critério de cálculo, por exemplo, como aqui é uma média, uma estação de medição, e eu quero saber qual o volume que foi entregue, então eu pedi para ele mostrar o valor máximo de cada amostragem, para mim não me interessa o médio, eu quero saber tudo o que foi entregue, consigo definir aqui um intervalo de coleta de cada amostra, e aí a informação que eu recebo acaba vindo na forma de uma lista de informações baseada em timestamp, mas a informação aqui ainda não está exatamente do jeito que eu gostaria, por exemplo, essa coluna aqui é o ID da batelada, então eu peguei aqui algumas informações da batelada 88, mas só me interessa a última, só me interessa qual foi o volume que foi entregue no final da batelada, eu peguei algumas informações aqui da minha batelada 87, ou seja, na batelada 87 eu entreguei um determinado volume para uma companhia, então as informações que eu quero estar aqui, mas eu podia otimizar isso aqui um pouco mais e pegar essa informação de uma maneira um pouco mais adequada para eu trabalhar. Então, até agora eu falei da sintaxe específica do História, mas se a gente trabalhar com os recursos do SQL, a gente pode otimizar essa coleta de informações, dando aqui um zoom, então, basicamente eu refiz a consulta com algumas modificações, e aqui eu usei os recursos de agregação do SQL, porque eu não quero pegar três, quatro, dez linhas de informações da batelada 88, eu quero saber a última para eu poder, pelo menos o problema de negócios que eu estou tratando aqui, o que me interessa é saber a última, cada caso é um caso. Então, eu trabalhei com alguns recursos de agregação, por exemplo, eu agrupei as minhas informações aqui pelo ID da batelada, e aí com isso eu consegui uma informação, ou seja, eu consegui pegar a informação que me interessava para esse problema de negócios específicos que eu estava querendo abordar, eu consegui uma informação mais limpa e mais adequada para o meu trabalho. Mas ainda está faltando contexto aqui, isso aqui ainda está confuso, isso aqui é uma informação que talvez, como o Caruso tinha dito, talvez faça sentido para o operador, mas isso aqui ainda não faz muito sentido para o gestor. Aquela pergunta, tá bom, mas como é que eu vou transformar esses dados, então, numa informação que seja mais relevante ou até uma informação que seja mais contextualizada? Vamos tentar falar sobre isso. Então, a ideia é cruzar essas informações, os exemplos dos cases que eu estou apresentando aqui são muito focados nos dados do Story, embora a gente utilize os dados de outras fontes também, mas aqui no caso, a ideia é, eu consigo adicionar mais contexto aos dados se eu cruzar essas informações com outras informações que por um acaso, nesse nosso processo, essas informações também estão disponíveis no Story. Então, a gente agregou aqui as informações de alinhamento das válvulas, nosso processo lá, a gente tem a E-MED, eu posso ter alinhado a minha entrega para a companhia A, para a companhia B ou para a companhia C, então, com essa informação eu consigo saber para qual companhia que eu entreguei aquele volume, que no slide anterior eu captei da minha estação de medição. E aí eu posso responder algumas perguntas, por exemplo, quais companhias de Guarulhos receberam os volumes registrados pela E-MED nas últimas bateladas, por exemplo? E aqui a gente desenvolveu um dashboard interativo onde os nossos analistas eles podem escolher uma base de tempo, eles podem definir qual período que eles querem analisar e aqui a gente tem as informações, obviamente eu precisei ocultar aqui o nome das companhias, mas aqui eu consigo saber qual produto, qual volume, qual companhia que recebeu, eu consigo gerar alguns ensaios, caramba, que tipo de produtos ou que tipo de companhias que nesse período que eu selecionei eu recebi mais, eu entreguei, eu entreguei mais etanol e isso pode ser usado pelo resto da população para fazer um planejamento e tentar melhorar o negócio. Isso também acaba facilitando a visualização das operações e além disso, ela facilita a comparação posterior entre o que foi programado e o que foi efetivamente realizado. Aqui a gente tem, por exemplo, as informações de data e hora do final da batelada, que horas que a batelada terminou, eu poderia ter incluído aqui a informação de que horas que a batelada começou e poderia fazer uma análise de quanto tempo eu demoro para entregar determinado volume para a companhia. Uma vez que você tem os dados, os problemas de negócios eles vão surgindo, normalmente sugeridos pela equipe, o céu acaba sendo o limite. Eu vou apresentar agora um segundo case, aí eu volto para aquela particularidade da Logon trabalhar com polidutos. Então, como eu tinha dito antes, para a equipe de operações e também para a equipe de programação logística, é importante saber como é que está a distribuição das bateladas ao longo dos nossos dutos e também ter alguma previsão de quando que as interfaces vão chegar nos terminais de destino. Isso é bom para a equipe de operações porque ela consegue se preparar um pouco melhor para receber aquela batelada, vai fazer um alinhamento adequado, vai saber mais ou menos quando isso vai acontecer e também é bacana para a equipe comercial, equipe de programação logística, que eles vão ter uma previsibilidade para passar para o cliente sem precisar ficar ligando para o pessoal da sala de controle, de quando aquela batelada efetivamente vai ser entregue. Então, qual foi o problema de negócio desse case 2? Era ter uma estimativa atualizada da distribuição das bateladas nos dúvidas horários de chegada das interfaces, que é essa mistura aqui, ou seja, é a hora que você vai ter a transição de um produto para o outro nos terminais de destino. E o que nós fizemos, então? A gente fez algumas estimativas realizadas a partir de dados que nós obtivemos do histórico e que dados, as vazões de bombeio, então, nos terminais de origem a gente tem lá bombas que você consegue controlar, regular a vazão daquela bomba, a gente mede a densidade de saída do produto e através dessa medição de densidade a gente sabe que a gente consegue automaticamente identificar se o que está sendo, se o que está saindo de um terminal é etanol aníder, ou etanol hidratada, uma diferença de densidade entre eles, então a gente tem essas informações que no primeiro momento não tinham contexto e a ideia era transformar essas informações, esses dados em informações e agregar algum valor nessas informações. E aí nós desenvolvemos então esse outro dashboard que a gente consegue mostrar, por exemplo, nesse caso aqui a gente está falando do duto que a gente opera de Guararema até Guarujo e aqui a distribuição das bateladas, então aqui a batelada zero, o volume de hidratado, antes disso tinha sido bombeada a batelada 1 esse determinado volume de aníder, antes disso um outro volume hidratado e com base nessas informações a gente consegue fazer alguns cálculos e aqui nós fazemos até algumas predições, a gente não está falando aqui ainda de um desenvolvimento de um modelo preditivo de machine learning, mas você deve chegar nesse ponto quando você precisa e nesse caso aqui a gente consegue fazer algumas previsões simplesmente baseadas em regras de negócio, simplesmente baseadas em cálculos e a gente consegue passar para os analistas de operações, para os analistas de negócios algumas informações relevantes, por exemplo, com base na vazão média dos últimos 10 minutos e sabendo qual o volume que naquele momento está sendo entregue no terminal destino, a gente consegue calcular quantas horas ainda vão ser necessárias desde que essa vazão média de bombeio se mantenha, quantas horas vão ser necessárias para que a interface chegue, podemos fazer umas continhas com variáveis de data e hora para dar um horário aproximado, uma previsão de quando aquela interface vai chegar, aqui até colocamos algumas informações adicionais para quem não está na sala de controle, olha, cetanol está chegando no terminal destino e está indo para o tanque 2, então o tanque 2 ele está recebendo o tratado e essa informação ela sai das fronteiras da sala de controle e ela vai para, ela fica disponível pela internet para quem realmente precisa receber essa informação para utilizar, para tomar uma decisão ou para melhorar o processo. E o terceiro case que eu queria apresentar para vocês, aí sim, já foi um case onde a gente desenvolveu o modelo preditivo baseado em técnicas de machine learning e normalmente você não precisa, dependendo do caso, você não precisa utilizar uma técnica muito avançada, por exemplo, aqui a gente conseguiu resolver um problema de negócios aplicando o modelo de regressão linear búlgica, que é o básico do básico de machine learning. Então, o que nós fizemos aqui? Nós treinamos o modelo de regressão linear búlgica com base nos dados que nós obtivemos do histórico de vazão e de pressão na descarga das bombas de duto do terminal de Ribeirão Preto. Isso aqui a gente fez especificamente para o terminal de Ribeirão Preto que bombeia naquele duto que vai na direção de Paulínia. Então, essas variáveis, vazão e pressão, foram as variáveis que no nosso estudo a ideia é que essas variáveis explicassem a potência consumida e nós também tínhamos essa informação de potência elétrica consumida, que passou a ser a variável a ser explicada por esse modelo. Então, nós usamos novamente a tabela IHTN para a gente poder organizar essas informações por base de tempo, geramos um dataset que foi posteriormente utilizado para fazer o treinamento desse modelo. Na verdade, nós utilizamos algumas técnicas. Nós treinamos com machine learning, chegamos a usar árvores de regressão, chegamos a fazer uma tentativa também com redes neurais. Essas outras técnicas até apresentaram um desempenho um pouco melhor, mas não tanto que justificasse. E quando você faz uma regressão com um modelo baseado em regressão linear búspula, é muito fácil de você implantar essa solução no outro sistema porque vira uma equação. com o ganho que nós obtivemos nesse caso específico, a gente achou que valia a pena utilizar o modelo de regressão linear búspula pela facilidade de implantação em outras ferramentas. E aqui, um gráfico que é uma comparação entre a potência real consumida e a potência prevista pelo nosso modelo. Nós utilizamos aqui algumas métricas de avaliação de desempenho. Uma delas é o coeficiente de determinação que a gente obteve 0,92. O que significa isso? Significa que as variáveis explicativas conseguiram explicar aproximadamente 92% da potência consumida e obtivemos um erro médio absoluto na ordem de 48 kW. O que a gente considerou razoável para a implantação que nós tínhamos em mente? E continuando ainda no case 3, esse modelo que foi treinado foi a base para o desenvolvimento de uma calculadora de bombeiros que tem essa interface que a gente está mostrando agora. E aí, qual foi a ideia? O que foi desenvolvido? Então, a potência média, a energia estimada que acaba sendo função da potência média, o custo estimado que nós tínhamos o valor da tarifa megawatt ou hora, a gente transformou essas informações em parâmetros de entrada dessa interface, parte desses parâmetros passaram a ser inputs para aquele modelo e esse modelo nos devolveu alguns resultados e em cima desses resultados nós fizemos alguns cálculos. Então, o usuário da Logo, o analista, ele tem a opção de ajustar aqui os parâmetros de entrada e aí, as saídas do modelo, essa tabelinha aqui, ela é ajustada com base nessas mudanças que o usuário coloca, ele imputa. E aí, o usuário consegue saber, está legal, eu vou bombear o volume de tanto, a vazão que eu vou especificar vai ser de tantos metros cúbicos por hora, a tarifa que eu estou pagando é tanto, eu consigo saber, por exemplo, quantas horas de bombeio, isso aqui é um cálculo simples, quantas horas de bombeio eu vou precisar para que esse volume seja bombeado, qual a energia que eu vou gastar, qual o custo estimado, então a gente consegue ter uma previsibilidade do que vai acontecer nessa operação de bombeio que é uma das principais operações da Logo e aonde esse custo de energia gasto é um custo importante, é um custo que vale a pena ser utilizado. Inclusive, um dos parâmetros que acaba sendo colocado aqui é o indicador de eficiência que pode ser comparado no futuro e pode ser melhorado. Essas são as diferenças, pessoal, que eu utilizei na apresentação, depois se alguém tiver interesse, isso acredito que a equipe da Aquarius possa disponibilizar, se alguém tiver interesse em um pouco mais de detalhes sobre isso, era isso que eu tinha para apresentar para vocês e agradeço a atenção. Obrigado. e aí Abertura